Então fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o show pra mais um vídeo de All Star Tower Defense. E hoje eu venho com um personagem aqui que eu não fazia ideia de que tava no jogo, cara. Eu nunca tinha visto ele na loja. Eu queria saber se ele é novo, se ele já tinha antes, porque realmente eu nunca tinha visto, eu nunca tinha tido no meu inventário esse personagem. E aí eu quero saber de vocês, mano. Ele já tinha faz tempo, cara? Não é possível que eu tô cego, mano. Eu nunca vi esse personagem, cara, de verdade. De repente surgiu um comentário aí no YouTube falando que tinha o Shikamaru 4 estrelas. Que dava stun nos caras. Eu sinceramente não sabia. A gente vai ver agora como que ele funciona. Eu acho que ele já tinha faz tempo, mas também eu não tenho certeza, cara. Eu não tenho certeza, mano. Que coisa, cara. Como que aconteceu um negócio desse, mano? Não acredito, mano. Então vamos lá pro Story Mode. Vamos pro Story Mode mais facinho aqui pra ver como que ele tá funcionando. Então beleza, meus manos. Vamos começar aqui. Ele é 550, né? Já não dá pra colocar ele totalmente de início. E eu quero ver se ele tem algum efeito especial, alguma coisa legal, alguma coisa interessante. Ele já começa com um range razoável aqui. Eu não sei se ele é AOE, se é alguma coisa do tipo. Mas vamos ver se ele faz alguma coisa aqui além, né? De atacar, de dar algum dano. Eu tô curioso, cara. Pra saber se ele tem algum efeito diferente. Olha ele, mano. Eu nunca tinha visto ninguém usando ele, viu? Por isso que eu tô meio abismado. Será que ele veio em alguma atualização e eu não vi? Não sei, cara. Eu nunca tinha visto de verdade. Mano, vocês comentem aí se vocês já tinham. Se eu tô viajando aqui. Olha isso, mano. Ele dando stun nos caras. Que que é isso, mano? Olha lá, olha lá. Olha lá. Ele dando stun nos caras. Como assim, cara? Você tá de brincadeira comigo, né? Ah, coloca os efeitos. Vamos colocar os efeitos. Beleza, agora com efeito. Olha lá. Ele dá a sombra dele e dá stun no cara. Como assim, mano? Eu não... Sinceramente, eu não sabia, não. Então, se vocês sabiam, deixa nos comentários aí. E se vocês já tinham pegado há muito tempo também, fala aí nos comentários. Porque eu realmente não sabia. Então, beleza. Mais um upgrade. 21 de dano, 4 de cooldown. Seja de range, ele não parece tão forte. Mas esse stunzinho dele é bem diferenciado, né? É claro que ele não vai me ajudar muito a passar a fase aqui. Vai ser bem estressante. Mas só de ele dar esse stun é interessante, cara. Parece que ele vai juntando os caras aqui, né? Um por um. Nossa, daria pra usar ele de maneira bem legal aqui, mano. Bem interessante. Será que ele buga com o time stop do Gojo, por exemplo? Mano, eu não sei, hein? Parece ser interessante porque ele é baratinho, né, cara? Você coloca vários deles pra travar. Deve ser bom contra o boss, né? O boss tá vindo, tá numa situação difícil. E você usa ele pra travar contra o boss. Então, deixa eu colocar um minato aqui atrás. Só pra garantir o nosso jogo aqui. Senão vai complicar de verdade, mano. Então, vou deixar ele numa posição aqui bem tranquila pra ele trabalhar. Então, qual que é o próximo upgrade do Shikamaru? 600. Então, parece que ele não tem tantos upgrades. Mas, mano, eu nunca tinha visto de verdade ele dando stun, assim. Realmente, nunca tinha visto. Achei bem esquisito até. Então, vamos ver se o minato faz alguma coisa de bom aqui. Eu acho que vai aferrar tudo aqui, mano. Então, vamos fazer mais um upgrade aqui do Shikamaru. Shadow Strangly Jutsu. Então, 25 de dano, 4 de cooldown, 23 de range. Até agora, nada demais, né? Até agora, ele só tá travando um por um. Isso também não é bom pra mim. Não vale muito a pena. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Então, o próximo upgrade dele é 1300. É um pouco caro, né? Deixa eu upar esse minato aqui só pra a gente não perder a fase. A gente perder a fase ferrou, né, cara? Então, olha aí. Ah, cooldown lento, hein? Minato. Então, beleza. Eu agora tô curioso. Eu acho que ele vai dar em área agora, hein, mano? Depois desse upgrade aqui, ele vai travar os caras em área. E isso é bem interessante aqui pro jogo, tá? Tipo, eu não sei como que vai ser, né? Mas, esse nome aqui me diz alguma coisa. Shadow Strangly Jutsu. Que ele vai dar em área esse ataque aqui, hein? Então, vamos esperar. Vamos ver aqui se realmente vai ser isso. Falta mais 100zinho só. Coloquei o Barba Negra. Ih, o Barba Negra não tanca não, hein? Barba Negra não tanca não. Mas vamos colocar aqui o Shikamaru pra ver o que acontece. Beleza. Ele aumenta bastante a área dele. Ah, mas ele continua assim com o ataque. Infelizmente. Oxe, cadê? Travou agora. Ele trava... Ele não trava mais? Piorou? Ah, não. Agora ele tá travando. Mas é só uma área maior agora que ele trava. Mas não há nada demais, viu? Eu achei que era melhor, pô. Tava esperando mais esse personagem, hein? Mas legal, mano. Legal o conteúdo aí com o Shikamaru. Eu realmente não sabia da existência dele. Nunca tinha visto. Nunca tinha pegado no meu inventário. Provavelmente vocês já devem ter pegado aí. Eu que tô viajando mesmo. Mas... Interessante, cara. Eu vi ele na loja e falei, vou pegar, vou pegar. Gastei algumas gemas aí. Acho que gastei um sumo de 10. Mas peguei ele, pelo menos, pra ter no meu inventário, né? Porque realmente eu nunca tinha visto. Então vamos colocar bastante dele aqui. Vamos flodar de Shikamaru aqui pra ver o que acontece, mano. Que aí todo mundo vai acabar sendo travado aqui, né? Então vai ficar uma coisa bem interessante. Então vamos fazer uma barreirinha aqui de Shikamaru. Que agora vai ficar um negócio interessante. Beleza. São vários Shikamaru agora, hein? Vamos ver o que acontece agora aqui? Vai uma travadeira geral agora, hein? Será que buga, cara? Quando vários travam o mesmo? Foi dois travados aqui. Vamos ver? Mano, virou um corredor em polonês agora. Olha isso, mano. E esse aqui só trava os que tá lá por último. Só que o dano dele é bem fraquinho. E o cooldown é bem fraquinho. E só trava um cara, né? Esse deve funcionar muito bem pra boss, essas coisas, né? Pra outras coisas não deve ser tão eficaz. Infelizmente. Então eu vou aumentar no máximo o outro aqui. É, mano. Ah. Esperava mais. Esperava mais. Imagina se fosse esse travamento em área. Ah, bem que aí a Hulk não faria mais sentido ter uma Hulk a 6 estrelas, né? Se não fosse esse travamento em área aí. Então, beleza. Vamos acabar logo com isso aqui. Minatão logo no último level pra acabar logo com essa fase. Então, beleza. Agora eu deixei só o menino Shikamaru trabalhando aqui. Vamos ver? É, realmente nada, né? Nada de nada. Vamos colocar eles pra trabalhar no boss pra ver. Agora a gente vai dar uma olhada nesse time stop dele se tá funcionando. Então, vamos ver. O boss sendo massacrado pelo Shikamaru. Tem um cooldown, né? Vamos ver. Só pode ser travado... Ah, não. Foi travado de novo. Só que o congelamento é pouco tempo, né? Esse time stop. Vamos ver. Vixe, é bastante o cooldown, hein? Hidomaru. É. Realmente não é tão bom assim. Mas pra quem é iniciante, ele já serve de um belo do suporte pra algumas situações como essa, ó. Tá vendo o boss sendo travado aqui? Isso é muito bom, cara. Isso é muito legal. É muito útil. Então, eu vou colocar o Minato pra acabar com o boss aqui. O Minato só vai dar dois ataques só no boss. Acabou pro boss, né? Com o buff. Acabou a conversa, né? Então, beleza, galera. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Deixa o like. Me falem aí mais sugestões de vídeo do All Star Tower Defense, tá bom? O All Star Tower Defense tá ficando difícil de fazer conteúdo. Já fiz de tudo aqui no canal. Então, me falem aí o que eu posso trazer nos próximos vídeos. Beleza, manos? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri